Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando um queridíssimo amigo e uma das grandes personalidades do Brasil na atualidade, que é o ministro Francisco Rezek, professor especializado, grande conhecedor, uma das maiores autoridades em direito internacional no Brasil, foi ministro da Suprema Corte, juiz da Corte de Haia, ministro das relações exteriores, portanto, com uma folha de serviços ao Brasil extraordinária. Como eu faço em todos os programas, meu caro Rezek, eu ofereço um livro que eu vou lhe mandar pelo portador amanhã, que é Minhas Reflexões pelo Caminho, de São José Maria Escrivar, que foi um santo que eu conheci pessoalmente, até mantive correspondência. Com ele, são reflexões sobre cada um dos 999 pontos do seu livro mais conhecido, que é o Caminho. Mas, Rezek, voltando ao final da nossa exposição, da sua exposição no bloco anterior, querendo eu ainda falar um pouco sobre a Suprema Corte, eu gostaria que você analisasse rapidamente como é que você vê o Brasil nas suas relações internacionais, no momento. Sim, veja isso. Quando, das últimas eleições presidenciais, foi eleito, foi consagrado pelo voto popular um homem que já demonstrara na campanha, e continuou demonstrando, depois de investido no cargo, uma absoluta necessidade de aprender em matéria de mundo, em matéria de relações internacionais. E não seria o seu chanceler Ernesto Araújo, nem o seu alegado guru nos Estados Unidos da América, Olavo de Carvalho, que iria ensinar alguma coisa de bom, de útil, de saudável. O presidente da República está aprendendo com os acontecimentos. E o grande acontecimento didático, sob a ótica do aprendizado de relações internacionais pelo governo brasileiro, é a derrota fragorosa de Donald Trump na campanha presidencial americana. Nós teremos, daqui a poucas semanas, no poder, um governante infinitamente mais sensato do que o que está saindo, e por conta disso, o governo brasileiro será obrigado a redefinir as suas prioridades. Porque, veja bem, o governo brasileiro, até hoje, desde que investido após as últimas eleições presidenciais, não cuidou exatamente de valorizar a nossa relação com os Estados Unidos da América, ainda que em detrimento da nossa relação primorosa com a China, com a Alemanha, com a Itália, com a França e com vizinhos nossos. Mas o que o governo brasileiro fez foi aderir incondicionalmente a Donald Trump. Uma aberração que, em hora infeliz, logrou ser eleita presidente da República dos Estados Unidos da América. Quando isso cai, quando isso desmorona, é hora do governo brasileiro se convencer de que a relação com os Estados Unidos da América é da maior importância para nós. Mas que os Estados Unidos da América não são esta coisa que está caindo, e sim esta outra que está emergindo e que facilitará o nosso diálogo com todo o resto do mundo, incluindo nossos parceiros mais distantes, como a China e outros tantos na Europa Ocidental e no Oriente da própria Europa e no Sul do continente africano e em outros pontos mais do planeta. Eu acho que foram meses de aprendizado e que isso produzirá bons frutos a partir do começo. Eu estou convencido e sou esperançoso nesse ponto, porque já esse passo com a Argentina, eu acho que foi um passo primeiro importante, no momento que não tínhamos diálogo nenhum entre os presidentes e as pessoas que eu conheço ligadas ao governo, eu sinto que há uma corrente no sentido desse diálogo que venha a ser feito com maior facilidade. A impressão que eu tenho é que, como dizia o da sua terra, o nosso querido Tendredo Neves, que era seu amigo e que, sem ser meu amigo, eu o conhecia, é de que a política internacional como a política são como as nuvens, elas mudam constantemente de formato. E eu estou convencido que nós entraríamos numa nova época, até porque é interessante, conhecendo o ministro Ernesto Araújo, a impressão que eu tenho, e como bom diplomata, ele tem essa capacidade de readaptações às necessidades do Estado. Mas vamos agora, meu caro Rezé, falar um pouco sobre aquilo que também você é especialista, que é a Suprema Corte, em que você foi um das grandes expoentes entre os ministros daquela casa. Como é que você vê hoje esse protagonismo que o Supremo nunca teve no passado? Como um guardião da Constituição, se transforma num constituinte derivado ou um legislador complementar, ou mesmo uma espécie de presidente da República, ad hoc, em muitas das suas decisões? Nada obstante, algo que eu reconheço, e certamente também você reconhece, a qualidade de todos os 11 ministros da Suprema Corte, e ao mesmo tempo, na sua idoneidade. Mas a mim, como um velho advogado, há 62 anos, que conheci diversos Supremos Tribunais Federais no passado, essa preocupação que tem um perfil rigorosamente diferente daquele do seu tempo, do tempo do Moreira Alves, do Galote, do Cordeiro Guerra, daquelas grandes figuras do Chirme e Santos, que formataram a imagem do Supremo Tribunal Federal. Veja aí, os estudantes de direito quase todo dia me perguntam isso. O que acho do que está acontecendo? Há aquela entrevista ao Correio Brasiliense em que eu defini o Supremo de hoje como um arquipélago de 11 monocracias. A palavra decisão monocrática me soa mal, enfim, mas é o que está acontecendo. Agora, o fato é que essa aparente desunião dentro do tribunal, essa aparente falta de coesão, isto não é, na realidade, o principal dos problemas deste momento. O principal dos problemas é o chamado ativismo judicial, que encontra no Supremo a sua maior expressão. E como todos nós sabemos que aquelas 11 pessoas honradas e cultivadas que são, mas não foram eleitas pelo povo brasileiro, nem para compor a ordem jurídica, legislando, nem para governar, nem para administrar o país à luz da ordem jurídica. O que estão fazendo, e isso que se chama eufemisticamente de ativismo judicial, é, ou tangencia, pelo menos, a usurpação de poder dos dois poderes políticos, não há dúvida quanto a isso. Mas o problema todo é saber se neste momento que estamos vivendo, dada a crise profunda em que mergulhou a classe política toda, no Congresso Nacional primeiro, embora este dê sinais recentes de redenção, e no governo também. Neste momento, esse ativismo, embora não seja uma coisa boa a longo prazo, embora não seja uma coisa boa em definitivo, mas ele não está sendo útil para coibir certos destemperos governamentais e mesmo congressionais, essa é a questão. Aí temos que raciocinar como os penalistas raciocinam quando formulam a teoria do Estado de necessidade. Vamos suportar o mal menor para evitar o mal maior. Se esse mal, sem dúvida, se essa patologia, que é o ativismo judicial, não é uma coisa boa como proposta definitiva para o Brasil, a verdade é que neste momento isso está sendo sobremaneira bom para, enfim, ajudar a sociedade brasileira a exercer um controle maior sobre o exercício dos dois poderes políticos, é o que eu penso. Aliás, é uma atitude bastante interessante, não é porque, indiscutivelmente, se nós analisarmos os aspectos exclusivamente jurídicos, é o que eu normalmente faço quando analiso a teoria consequencialista, que é o que eles denominam, não de ativismo judicial, mas de consequencialismo jurídico, normalmente eu digo que é a teoria pela qual os fins justificam os meios, porque eu posso estar violando os meios, objetivando fins melhores. Então, eu brinco a consequencialismo jurídico, é uma teoria jurídica em que os fins justificam os meios, mas, evidentemente, nós estamos com uma série de desafios aí pela frente, razão pela qual as teorias vão sendo formadas e os nomes, muito bonitos, isto é, consequencialismo jurídico, neoconstitucionalismo, etc. Mas, enfim, você trouxe para uma reflexão um ponto muito interessante, que é se nesse momento varia ou não a pena manter rigorosamente tudo aquilo que está escrito na Constituição, ou se algumas transigências são admissíveis. É isso que nós perguntamos todos. Eu quero, Rezé, que eu quero agradecer muito a sua presença no nosso programa, acho que foi excepcional, e os nossos telespectadores puderam ver o que representa realmente um jurista e um homem que exerceu com categoria internacional, que teve o mesmo cargo que o Rui Barbosa teve no passado, foi juiz da Corte de Aia, a categoria do meu querido amigo Rezé. Eu quero, Rezé, 15 segundos para a sua despedida. Eu queria só lhe dizer do prazer que é o diálogo consigo, em qualquer cenário, seja numa dessas academias na que pertencemos, seja no centro de estudos. O fato é que o diálogo consigo é sempre inspirador e me dá uma enorme satisfação. Eu digo que a recíproca é verdadeira. Muito obrigado, Rezé. Telespectadores, espero novamente no próximo domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho